Assim, eu vi uma propaganda de vocês do DBOCM, né? E assim, sempre eu buscava algum curso preparatório pra essa OCP. E sempre via, eu olhei no site da hora, aí eu olhei e tava muito fora do meu alcance. Complexo mesmo o curso de vocês, bem complexo, eu falei. Vai ser essa oportunidade de eu entrar na área de banco de dados da hora. Já montei meu ambiente tranquilo e minha meta mesmo, até do final do ano, eu tô querendo minha OCP. Excelente, Guilherme. Isso aí é mais um estímulo pra estar dedicado 100% num curso. É um estímulo que pede até as palavras, né, velho? Muito obrigado aí, cara. Porque eu vejo que você sempre tá querendo estar perto dos alunos. Então, por exemplo, igual eu tava falando daquelas dúvidas básicas, cara, eu vi você respondendo com mal paciência e respondendo tranquilamente, assim, dando detalhes pros novos alunos. E assim, obrigado, né, Guilherme? Valeu, velho. Tchau, tchau.